Que tal um pão de forma com essa crosta de sementes de girassol e que leva folha de espinafre na massa? E se eu te disser que essa receita é bem simples, usa poucos ingredientes, não precisa de batedeira e pode ser assada em qualquer forno doméstico. Usar legumes ou vegetais na massa é uma ótima maneira de deixar o pão mais nutritivo, e ele ainda ganha uma cor especial. O espinafre deixa o miolo verde, mas eu sei quase não sente ele no paladar, por isso eu resolvi acrescentar sabor a esse pão com as sementes de girassol. Mas se você quiser, pode substituir por qualquer outro grão ou semente. Gergelim, abóbora, aveia, todos funcionam muito bem. A receita rende dois pães de 700 gramas. Pra alterar o rendimento, ou se a sua forma tiver um tamanho diferente, é só baixar grátis a nossa planilha de cálculo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Em uma tigela grande, coloque 160 gramas de farinha de trigo. Despeje um sachê ou 10 gramas de fermento biológico seco instantâneo Fleischmann. Misture os dois e adicione 160 ml de água, em temperatura ambiente ou morna, se tiver um dia mais frio. Deixe a mistura coberta por 30 a 60 minutos, até dobrar de volume. Enquanto isso, vamos cozinhar e processar o espinafre. Aqui tem 100 gramas só de folhas, mas dá pra usar até 200 gramas se você quiser um miolo bem verdinho. Escalde as folhas em água fervendo por 30 segundos e transfira imediatamente pra um recipiente com gelo. Esse processo, chamado de branqueamento, ajuda a manter a cor verde e melhora a absorção dos nutrientes. Coloque as folhas em um processador ou liquidificador sem escorrer muito a água. Não precisa bater muito, é legal ter uns pedacinhos visíveis do miolo. A nossa esponha já está pronta, um pré-fermento que vai dar mais sabor e força pra massa principal. Aqui mesmo nessa tigela podemos colocar o restante dos ingredientes. Mais 640 gramas de farinha de trigo, tem as medidas em xícaras e colheres na descrição pra quem preferir, 16 gramas de sal e 80 gramas de açúcar. Misture e abra um espaço no meio da farinha. Então coloque 1 ovo, o espinafre batido e já resfriado, não pode entrar quente na massa. Aqui nesse copo tem 140 ml de leite integral, mas eu vou colocar só a metade, sentir a massa e ir acrescentando mais, se necessário. Comece misturando só no meio e quando não conseguir mais, use as mãos, levando a farinha seca das laterais até o centro. Não dá pra saber a quantidade exata de leite, depende de cada farinha e da quantidade de água usada pra bater o espinafre. É só chegar nessa consistência, uma massa uniforme, não muito grudenta. No meu caso, ainda sobrou um pouquinho de leite no copo. Agora vem a hora da sopa, use a base da palma da mão pra empurrar a massa na bancada e dobrar de volta ao ponto inicial. Repita isso por 5 a 10 minutos. Veja como eu já consigo esticar a massa e ela demora um pouco pra rasgar. É o momento de a gente colocar a manteiga. São 80 gramas de manteiga sem sal, amolecida levemente pra facilitar a mistura. Encapsule tudo dentro da massa e volte a fazer os movimentos de empurrar e dobrar. Vai espalhar a manteiga na bancada, é assim mesmo, mas em 1 ou 2 minutos ela já vai estar toda integrada na massa. Quando isso acontecer, a gente ainda vai sovar por mais 5 minutos. Se você tiver uma batedeira planetária, pode fazer todo esse processo nela usando o gancho. É bem simples, mistura em velocidade baixa e sova em velocidade média. Olha como ficou bem lisinha e agora eu consigo esticar bastante sem rasgar. Coloque a massa na tigela untada com manteiga, cubra e aguarde aproximadamente 1 hora, até dobrar de volume. Produzir esse tipo de vídeo pro canal exige tempo e dedicação, e isso não seria possível sem o apoio de uma marca parceira como a Flashman. Eu já uso o fermento biológico Flashman nas minhas receitas, então tá mais do que provado a qualidade do produto. Mas enquanto a gente tá aqui esperando essa massa crescer, eu vou te pedir um favor que vai levar só alguns segundos. Acesse o perfil arroba Flashman Brasil lá no Instagram, procura essa receita de pão de espinafre no feed deles e deixe um comentário na foto. Eu te agradeço muito por isso, eu vou ler e curtir todos os comentários. A massa cresceu e dá pra sentir que tá cheia de bolhas. Pese o total e divida em dois pedaços iguais. Modele uma bola com cada um deles. Mantenha coberto por 10 minutos. Vamos dar uma olhada na forma do pão. Eu vou usar essas duas com 20 cm de comprimento, 10 de largura e 10 de altura. Se a sua for daquele modelo mais baixo, o pão vai esparramar um pouco pros lados, não vai ficar tão alto, mas dá pra usar. Agora se o tamanho for muito diferente, você pode baixar grátis a nossa planilha que calcula os ingredientes de acordo com o tamanho da sua forma. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. Unte bem a forma com óleo ou manteiga. Não deixe escapar nenhum cantinho, pra não grudar. E vamos pra modelagem final do pão. Coloque a parte lisa da massa virada pra baixo. Aperte com os dedos pra retirar todo o gás e formar um disco. Dobre as duas pontas de cima até o meio. Dobre também o bico que se formou no centro. Vá enrolando a massa e pressionando levemente na bancada pra que essa parte de fora fique bem lisa e esticada. Junte as pontinhas laterais até o meio antes de dar a última volta. E termine encerrando bem a emenda na parte de baixo. Pra cobertura eu vou usar essas sementes de girassol sem casca. 100 gramas dá pra cobrir as duas unidades. Pincele um ovo batido com um pouco de água sobre toda a superfície da massa e role ela sobre as sementes dispostas à bancada. Posicione o pão dentro da forma com a emenda virada pra baixo. E pressione levemente com os dedos pra que preencha todos os espaços e a superfície fique lisa. Modele também a outra peça e deixe tudo fermentar por 1 a 2 horas. A minha massa ocupou 5 cm da forma, metade da altura total. Quando faltar uns 20 minutos pra terminar esse período de fermentação, ligue o forno em 180ºC. Ele precisa estar quente antes de receber os pães. E olha só, cresceu até 1 cm da borda. Não chegue a encostar no plástico. Tá pronto pra assar! Coloque as duas formas no forno quente, mantendo a temperatura em 180ºC e o calor só na parte de baixo. Depois de 15 minutos, mude a posição das formas pra dourar os pães por igual. O desafio em qualquer ponto de forma é não deixar o miolo cru. Um termômetro espeto ajuda bastante. Vá medindo a temperatura interna e quando atingir 80ºC, o ponto tá pronto. No total, os meus ficaram assando por 40 minutos, mas esse tempo ele varia pra cada forno. Olha que linda cor dourada. Use uma faca pra descolar as laterais e já pode desenformar os pães usando luvas. Nesse ponto, sentir que precisa assar um pouco mais, pode voltar pro forno por mais 5 a 10 minutos. Precisa esperar no mínimo uns 30 minutos antes de cortar. Enquanto isso, aproveita pra tirar uma foto caprichada e depois posta lá no Instagram, marcando o arroba AmoPãoCaseiro e o arroba FlashmanBrasil. Por dentro, o miolo fica verdinho e macio. O sabor do espinafre é bem suave, quase imperceptível. O que mais sobressai são as sementes de girassol. É um pão nutritivo e saboroso, e nem precisa de acompanhamento. Eu recomendo no máximo uma manteiguinha na chapa. Se ficou alguma dúvida, é só me perguntar aqui nos comentários. Eu tento responder todo mundo, mas os membros do canal no YouTube têm prioridade nas respostas. Ao se tornar um membro, você consegue assistir uns novos vídeos uma semana antes de todo mundo. E o mais importante, me ajuda a seguir em frente com o canal e produzir cada vez mais conteúdo. Clique no link Seja Membro aqui embaixo. Até mais!